Esse vai ser um vlog que começa do fim da viagem? Eu acho que sim Eu sou péssima pra gravar vlog Meu Deus! Pra gravar vlog Mas gravei um monte de coisa que a gente fez A gente foi passar o dia dos namorados em Gramado Daí passamos 4 dias em Gramado E 2 dias em Bento Gonçalves Passamos um dia em Porto Alegre Na verdade a gente decidiu fazer a viagem de uma hora pra outra E o dia dos namorados estava super concorrido em Gramado Super! O que foi ótimo Porque deu pra gente conhecer lá o Paris 6 O restaurante famoso lá Que tem em São Paulo Tem no Rio E abriu recentemente lá em Porto Alegre Mas bem recentemente mesmo Quando a gente foi Tinha tipo uma semana de aberto o restaurante Como a gente confia na moça do ex, né? Né, Yuri? Botou a gente numa bocada Porque o caminho pra Gramado Estava muito engarrafado Os namorados estão todos indo namorar em Gramado Né, vocês? E aí ela fez um caminho alternativo Por 3 coroas E... Igrejinha 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 e 3 coroas depois O caminho bem bonitinho Uma estrada menor Estrada pequena Mas estava bem tranquilo realmente A gente só está pegando este engarrafamento agora As my ship sails past and I look within the list A black volcano melting shoots up its fiery fenced E a gente veio para esse hotel Eu não estava nem dando muita bola, né, Yuri? Mas... Descobrimos que aqui tem uma área de lazer Com piscina que se chama Para o terceiro Terceira refeição de dias de namorados Que foi a melhor, não foi, Yuri? Foi... Fechação Eu tinha reservado um restaurante em canela Eu tinha esse bistrô Que se chama bistrô Le Canelé Foi tudo muito bom A entrada É que a gente pediu por Vieiras com caviar Só conheci o do Masterchef Isso Como a gente fez três... Como a gente fez três refeições especiais De dia dos namorados Foi mesmo Nunca tudo comi tanto pelo dia dos namorados Hoje a gente vai comer barato Em gramado Que é um desafio Comer barato em gramado Vamos ver o que a gente consegue A gente seguiu a dica de um site Que dizia onde comer barato em gramado E tinha lá Cantina Pastaciuta A gente não lembrou que é um lugar que a gente foi E que a gente não Achou barato não Né, Yuri? Não me lembro Não sei se o meu conceito de carne barata mudou um pouco Vamos ver agora porque vou comer aqui Vou Considerando que estamos em gramado E pagamos menos de quarenta e cinco dólares O que você acha, Yuri? Pode melhorar Mas também Acho que pode melhorar, né? Tem uma coisa que não pode faltar É comprar Chocolates Esse gleminho também é bom pra fazer uma atividade física Então a gente viu que um lugar que a gente está querendo ir Fica a uns dois quilômetros do hotel A gente resolveu ir correndo Mas Esse lugar que a gente quer ir É uma chocolateria A gente quer ir tomar um chocolate Então a gente vai Então a gente vai gastar as calorias Chega lá Toma o chocolate Enche de novo de calorias E volta gastando essas calorias Então vamos Logo depois que fique bem claro Não é permitido colocar cadeados nesse local Ah, eu sou super empolgada Depois que vi Já queria ir ali comprar um cadeado E a nossa caminhada pra ir Tomar um chocolate quente Quase não dá em nada, né? Porque o chocolate que a gente queria ir estava fechado Que era o Josefina Mas aí a gente acabou indo lá na casa da velha bruxa Tomamos um chocolate prau É também muito bom E passamos aqui na Rua Coberta Que está tendo Feira do Livro Hoje vamos a Nova Petrópolis Que é uma cidade de colonização alemã E nós estivemos lá em 2009 Mas a gente não entendia direito a culinária alemã e tal, né Yuri? Então a gente não aproveitou muito, sabe? Então agora depois de morando no Rio, no Rio Grande do Sul Faz três anos Eu acho que agora a gente entende um pouco melhor A gente resolveu voltar pra ver se aproveita melhor E vai mostrar um pouquinho Aprendeu, Yuri, a falar alemão? É assim, das kartofelkutseltchen e serlake Agora é das kartofelkutseltchen e serlake E o Rio Grande do Sul E o Rio Grande do Sul, o que temos? Um gato estoico, alemão E o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul E o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul Hoje viemos almoçar no restaurante que chama Colina Verde E olha a vista daqui da área do restaurante E o Rio Grande do Sul Chucura de salsicha gó qui ou icebergs E o joelho de corco E molho à base de frango pra poupar na massa De batatas, arroz Doogo também rolando Música Melhor E depois passamos aqui a mesa com o recolho rochu caça E a panqueta de maçã Eu fiquei cansada só de olhar. Você, Yuri? Estou aqui passando mal, sem entender. Ai, meu Deus, quanta comida alemã. E se vier comer, venha sem frescura, que aí você vai aproveitar muito melhor. Eu só não comi o joelho de porco, porque é cheio de pés. Tem como fazer a visitação para ver o processo de produção da cerveja, é muito legal. A gente já tinha ido em uma outra cervejaria para ver também o processo, mas não foi nem a metade desse aqui, porque como foi legal, vale muito a pena. O piramato nós viemos para Bento Gonçalves e ficamos hospedados no Castelo Benvenete, que é... Olha, gente, que lugar mais lindo. Muito legal de dia, maravilhoso. Assim, lindo. Agora à noite era mal assombrado, né? Mas eu vou contar um pouquinho. Estou falando, né, do filme de terror. Olha, depois que eu tomei banho, aqui embaixo do vidro, apareceram palavras no espelho do banheiro do hotel. Meu Deus. Se saiu do banho agora, apareceram mais palavras. Aí tem uma coisa mais ou menos assim. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí, agora que eu consigo raciocinar, eu estou vendo que foi o recado do dia dos namorados, que foi um dia desses, que alguém escreveu. Quando limparam o espelho, limparam de um jeito que... Você com o espelho está perfeito, limpo, perfeito. Mas quando embaça, depois do banho, aparecem as palavras. Agora imagine, você foi tomar banho, o espelho estava limpo. O espelho estava limpo, perfeito. Você sai do banho, tem um monte de palavras no espelho. Não é para você ficar apavorada, não. Eu fiquei apavorada. Ainda mais que a gente já vinha brincando, que o hotel parecia um filme de terror agora à noite. Porque eu diria ele é lindo, mas à noite ele é bem esquisito. Parecia um filme de terror. A motrona que fica mais ou menos na... Fica bem perto da porta do nosso quarto. Parecia que tinha alguém sentado, assim. Estava amassada nas costas e no assento. E aí vem essa sacanagem no espelho. Eu achei que isso foi uma sacanagem. Deve ter alguma câmera aqui atrás. Não é possível. A casa de pedra, assim, o lugar que eu acho que é imperdível ir é na casa do Tomate. Por quê? Primeiro porque eles fazem o diabo com o Tomate ali. Temos peço de pinhão, peço de tomate, peço com óleo de semente de uva, vinagrete e salgadinho. O molho com tomate seco, o molho caponato, o molho brusqueta. Temos os tomates já hidratados no óleo. Berinjela com tomate seco, nozes, pimenta, pura azeite. O óleo de milho, soja com alcatarse. Temos o tomate desidratado só com sal. Temos o pelate, o molho temperado. Trabalhamos com as frutas secas que a gente só faz na empisafra, banana, abacaxi e a maçã. Ao lado, ketchup, o suco de tomate, licor e a cerveja artesanal com tomate seco. E lá tem uma moça muito legal, com zotaque muito maneiro do sul. Lá, que conta toda a história da chegada dos imigrantes italianos naquela região e tal. E fala dos produtos e é muito, muito, muito legal. Então, se quiser começar dali, você vai entender todas as outras cabeças de pedra que tem. Alguém deu um vacilo. Eu pego essa panela e vou embora com a panela. Que panelinha é mais linda? Ela é rosê, porque a luz está péssima, mas ela é rosê. Muito linda. Acho que a gente vai ter que pedir para chamar o Samu Guindastras, não é, Yuri? O Samu Zinho para nos ajudar. Uhum. A gente comeu muito, assim, estava muito bom. E o restaurante, não dá de baixo, porque eu ganho de tal. Vale dos dinheiros. Hoje é dia de tomar muito vinho. Vamos começar pela Casa Valduga, que é uma das vinícolas mais tradicionais aqui de Bento Gonçalves. E na Casa Valduga, a visitação é mais, assim, mais voltada para o visitante aprender um pouco mais sobre vinho, para ele saber escolher melhor vinho, saber avaliar o vinho, saber aprender detalhes sobre a bebida, e, assim, alguns detalhes sobre a produção, para você aprender a dar valor. Ah, quando o vinho é um pouco mais caro, entender por que ele é um pouco mais caro, o que é que faz o vinho mais especial, enfim, um vinho legal mesmo, assim, bem informativo. Você sai de lá sabendo um pouco mais sobre o vinho mesmo. E na Saltom tem também algumas informações, assim, para você se ligar, aprender sobre vinho, mas na Saltom eu sinto que é uma coisa mais empresarial, né, Yuri? É mais... É, eles gostam de contar a história da empresa, assim. Tem uma passarela que fica em cima de onde tem uns... Da linha de produção, é. Da linha de produção, é. Da linha, da família, de como foi que eles chegaram ali, a parte que eles explicam da produção já é uma explicação mais detalhada, focada na produção, assim, eles mostram a fábrica. É muito legal e é bem diferente, assim, foram visitações bem diferentes. Hoje eu sonhei que eu tinha 10 quilos a mais, de tanto que eu comi, mas o que eu comi nessa viagem não foi brincadeira, não. Agora, tá. Agora eu sou daqui a 3 meses que eu vou comer de novo desse jeito, pelo amor de Deus, não existe não. Mas é isso, minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vlog. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.